A Comissão de Educação aprovou a proposta que concede às escolas localizadas em municípios de extrema pobreza o recebimento em dobro dos valores por pessoa de merenda escolar para cada etapa e modalidade de ensino. O autor do projeto, o senador Roberto Rocha do Maranhão, ressalta a importância da alimentação saudável das crianças durante o período de aulas, visto que para muitas essa é a refeição principal do dia. Essas crianças, esses brasileirinhos, eles não vão para a escola primeiramente com o intuito de estudar, eles vão por causa da alimentação. Então não estamos falando de merenda para eles, neste caso não é merenda, neste caso não é sequer uma alimentação, neste caso é a alimentação, porque eles inclusive quando estão de férias, eles choram. Para ter direito ao benefício, as escolas devem estar situadas em municípios onde no mínimo 30% da população tem uma renda mensal per capita de R$ 77. Roberto Rocha destaca a importância do projeto para as crianças que dependem diretamente da merenda escolar e lembrou que já existe iniciativa similar para os quilombolas e indígenas. E eu acho que essa percepção teve todos os senadores quando por unanimidade aprovou essa matéria, que está indo agora para a Câmara dos Deputados, que eu não tenho dúvida, embora sendo um número muito maior de parlamentares, vai ser apreciada na urgência que esses brasileirinhos exigem. De acordo com dados do IBGE, 459 municípios são considerados em situação de extrema pobreza. A maioria está localizada nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia, que juntos concentram 307 localidades nessas condições. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Adriana Alencar. Música 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 Música